Fala Família Palmeiras, mais um Desafio do Zé começando. E hoje eu tô aqui com dois feras da abdominal, me falaram, viu? Que é difícil parar, é dura aqui de quem malha mais, de quem se esforça mais. Não é o Ender que você me contou no ao vivo isso? Eu vim assistir o treino aí, o pessoal da imprensa chamou o Cleito Xavier, né? Falou, Cleito, quem faz mais abdominal, o Zé ou você? Aí o Cleito, igual aqueles emojis que põe a mão no queixo. Desafio dessa vez não vai ser de abdominal, mas fica pra uma outra oportunidade, porque você já me relatou que após os treinamentos você também fazia bastante, e isso te ajudou na sequência da tua carreira, me ajudou bastante, mas hoje o desafio nosso não vai ser de abdominal não, Ender. O desafio nosso vai ser tira o gol. Vamos, Nicole! Aí é difícil, hein? A batida do homem é diferenciada. Com esses dois exemplos de profissionalismo e de grandes seres humanos, a gente começa agora mais um desafio do Zé. Eu vou sair da imagem e vou deixar eles tirarem o paruímpa. É isso aí. Você é par? Eu par, ímpa. Não sei se eu começo na de baixo, na do meio. Então vamos lá. Botar pressão, não tem vento a pressão, já vou botar pra você já, Ender. Ó! Eita! Então eu vou tentar ali, então. Olha, rapaz! Vou mudar um pouquinho a minha estratégia, Ender. Vamos ver se dá certo. Vou tentar aqui no meio, aqui. Eu costumo fazer na terceira, Ender. Não é pressão, mas... Ele já tá fazendo o treino físico ali. É a quarta, né? Mas agora vai ser, hein? Vamos! Vamos! Pressão pro seu, hein? Vamos que você vai cantar a musiquinha hoje. Au, 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 Zé Roberto é o animal. 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 Deus abençoe, hein? Um prazer, cara. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, nossa, hein? Até a próxima. Uma homenagem ao meu amigo Marcelo Oliveira. TV Palmeiras! É nóis, TV Palmeiras. Uhul! Palmeiras é... Foi minha vida, é minha vida. Agradeço a Deus, porque tudo que conquistei é graças a esse clube. Que Deus abençoe. Deus abençoe o Zé. Obrigado, TV Palmeiras. Obrigado, Ale pelo convite. E vamos lá, hein? Em busca de mais vários títulos, hein? TV Palmeiras, tamo junto. Torcedor palmeirense. Palmeiras é gigante. E vamos finalizar no... Uhul! Uhul! Ah, o roro? Vamos lá. Uhul! Uhul! Com a Fã Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Escreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando. Se inscreva. Agradeço. Tudo bom. Legenda por Sônia Ruberti